A equipa da Record esteve na manhã de hoje em alguns bairros da capital do país para ver junto dos moradores os cuidados que estão a adotar relativo a casos de dengue. Com a confirmação de dois casos de dengue na ilha de Santiago, saímos às ruas em alguns bairros da capital do país para falar com alguns munícipes e ver quais os cuidados estão a ter para prevenir desta doença, tendo em conta que em 2009 o país teve a necessidade de combater este surto epidémico. Em conversa com a dona Alexandra, esta diz-nos que sempre tem estado a prevenir, tendo em conta que tem muitas plantas em casa. A mim sempre foi minha planta, assim, de limpar-se, de trator fora, de limpar-se, para regar-se a água do faro, de cata junta, para tirar o mosquito. Para morrer, a coisa que não está hoje na televisão, a saúde é matura, o que eles estão a fazer, mas bem, é para nós. Então, nós também não temos que cuidar para nos ajudar também. Além desta, alguns entrevistados dizem estar a adotar alguns cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde. Claro, a mim dentro de casa vai, ainda botar água na sanita, a mim é pouco de botar água própria na rua. Está põe uns redes na janela, tudo o que ele é um cuidado. Tem que tomar cuidado, não está... Aqui o mosquito morde, não tem água, e a água gênera que está pôr no corpo, não está unta, para que fazemos... Para que eles, para que infetem. Para morrer, o mosquito está saindo, a água está reventada toda hora, a água está ficando na rua, tudo o que está fazendo o mosquito, Porém, em alguns bairros, alguns moradores demonstram preocupados com o surgimento dos casos de dengue e queixam-se da falda de higiene da população. Esse cuidado que não tem para ali, nenhum cá tem. E já há água suja, planta, que tem limpeza para ali, a maneira que ali sim, sim, está também. É aquele único cuidado que esse cá tem, que não é para ali, que é lá, é lixo. E sempre os pôr eles na contentora, é na chão. Para ali sim, está água, é reventada em todo lugar, por isso que ele está criando a mosquitura. Normalmente, sempre tem que tomar cuidado para tentar evitar aquilo. Igual assim, com a aparência dos casos de dengue, igual assim, dobra, cuidado para isso que acontece. Também apenas, vizinhos, comunidades também, para no surro, para no junte de mão, para no combate, dengue. Numa ronda por uma outra localidade, alguns moradores queixam-se da situação da perda de água na rua, o que pode vir a ser um abrigo dos mosquitos. Tem mais uma água também, disse, sim, que tem um canto de tabasa, às vezes está poçando, disse, sim, tudo. É água de rede. Diz, disse, é uma árvore para o banjo, para morar, às vezes, aquela senhora que mora assim, que está passando o água, para morar, está poçando, está calando a parede, está calando, baixo, baixo, as escadas. Ele tem que sempre, ele tem que limpar. Ainda onde está, dentro dele está limpo. Ele tem que vir a medir a pessoa, esse está compo. É lá, então, como ele nasceu. A mim, disse, que tem poção, está seca, como é, está batacorra, está com baltura e não caça. Baixo, caixa-se, ele trabalha, leva a água, ele está fulha na rua. Se ele deixa passar o mosquito, cá, ele fica molhado, ele criei mosquito. A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos que nos últimos anos se espalhou rapidamente por todas as regiões, principalmente nos trópicos. Em Cape Verde, existem duas espécies de mosquitos transmissores de doença, designadamente o vetor do paludismo e o vetor da dengue, febre amarela e chikungunya.